O Internacional perdeu a sua primeira partida neste Campeonato Gaúcho, 3x1 para o Ipiranga no Colosso da Lagoa, em um jogo onde muitos destaques individuais foram abaixo do ruim. Defensivamente, um time desastroso e muitos problemas para a Cacique Medina resolver ao longo dessa temporada. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional e da derrota por 3x1 para a equipe do Ipiranga de Erechim, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho. É a primeira derrota de Cacique Medina no comando técnico do Internacional e uma derrota que apresentou muitos problemas que ele vai ter que lidar ao longo dessa temporada. E aqui a gente vai relatar alguns, fazendo um resumo do jogo e, claro, destacando o que individualmente não rendeu para que o Inter tivesse esse resultado negativo. O Cacique Medina abre a partida com uma formação um pouco diferente. Ele não coloca um centroavante fixo, ele deixa o David como centroavante de área e aí, do meio para frente, ele arma um esquema que tinha Rodrigo Dourado e Lisieiro, os dois volantes. O Edenilson como um meia, solto, centralizado, tendo liberdade, tanto para pressionar a saída de bola adversária quanto também para armar as jogadas. E aí, de um lado, cai o Vidal, do outro lado, o Bosquilha e, na frente, o David. Mas a grande verdade é que esses quatro jogadores da frente, o David, o Edenilson, o Bosquilha e também o Caio Vidal, eles tinham total liberdade para se movimentar. E esse foi o principal objetivo, essa foi a principal ideia proposta pelo Cacique Medina para o jogo contra o Ipiranga Direchim. E no começo da partida, o Internacional até começou bem, tá? Um jogo muito movimentado, o Ipiranga Direchim se mostrou uma excelente equipe e o Internacional criou suas chances. Tanto que, logo no começo, o Caio Vidal foi derrubado dentro da área, após receber um passe do Edenilson, driblou o adversário e foi derrubado. Pênalti. O Edenilson bate, bate mal, aliás, acaba desperdiçando a penalidade e mantendo o placar em 0x0. Com o Inter não conseguindo fazer o gol logo no começo da partida, aquele efeito surpresa do Edenilson sendo meia, do Caio Vidal se movimentando bastante, às vezes caindo pelo lado esquerdo, às vezes caindo pelo lado direito, do David sendo essa espécie de atacante de referência, mas que tinha muita movimentação, esse efeito surpresa ele se perdeu. E o Ipiranga começou a anular as principais ações ofensivas do Internacional. E a partir disso, criar também suas oportunidades. E aí o Inter começou a mostrar o que é o seu principal problema no momento. A ausência de capacidade defensiva, principalmente pelos lados do campo. E aí se a gente pegar algumas atuações individuais, que depois eu vou destacar, no primeiro tempo o Heitor já começou a dar mostras de que sofreria com o Eric, que era o ponto esquerdo do Ipiranga, e também com o Porfírio, que era o lateral esquerdo, que passou de viagem pelo Heitor na jogada do gol da equipe da casa. O Porfírio passou, cruzou para trás, o Daniel fez uma grande defesa, e aí no rebote o Lohan acerta um belo chute da intermediária para abrir o placar. Nesse momento só estava 1x0 porque o Daniel evitou que o placar fosse maior, porque o Ipiranga também teve outras oportunidades e acabou sendo barrado no goleiro do Internacional, que mais uma vez fez uma grande atuação e impediu que seria um vexame no Colosso da Lagoa. Bom, após levar o gol, o Internacional, na base da insistência, começou a tomar conta das ações ofensivas no primeiro tempo. E chegou ao gol insistindo bem no finalzinho, no apagar das luzes, último lance do jogo. Uma jogada de bola parada, onde estava todo mundo no ataque, o Cuesta consegue requentar um cruzamento para o Heitor, que cruza de volta a zaga rebate mal, e o Bruno Mendes bota para dentro da rede, 1x1, tudo igual no intervalo. E aí a gente criou uma expectativa de que o Cacique Medina pudesse ajustar o que estava de errado no Internacional no primeiro tempo, porque ele já mostrou que tem essa capacidade. Mostrou contra o São Luís quando o Inter voltou melhor para o segundo tempo, mostrou contra o Juventude quando o Inter voltou melhor para o segundo tempo, mas não foi o que aconteceu. O início da segunda etapa foi o que de pior aconteceu para o Inter no jogo. O Inter voltou desatento, com buracos na marcação e com muitas falhas individuais. E em dois lances consecutivos, logo aos 10 minutos do segundo tempo, o Inter já perdeu o jogo e levou os dois gols do Eric, todos em cima do Heitor. No primeiro, o Heitor leva uma bola nas costas e aí o Eric toca na saída do Daniel. E no segundo vem um cruzamento, o Heitor disputa pelo alto com o Eric, perde, o Eric se antecipa ao Heitor, dribla o Daniel e faz o 3x1. Os dois gols relâmpagos colocaram um balde de água fria no Internacional, que não teve forças para reagir. O Cacique Medina, que até aquele momento não havia feito alterações, tentou algumas mexidas. Tirou o Heitor, que fez uma desastrosa partida, colocou o mercado, conseguiu estancar um pouco as investidas pelo lado esquerdo, mas a verdade é que naquele momento o Ipiranga já não tentava se assanhar tanto assim. Aí ele colocou o D'Alessandro para tentar ajudar a articulação, tirando o Bosquilha. Ele colocou o Maurício na vaga do Caio Vidal. Ele colocou o Wesley Moraes, que até tentou alguma coisa ali do meio para frente, na vaga do Luizieiro, tirando um dos volantes e recuando. O Edenilson para jogar ao lado do Rodrigo Dourado, mas não foi suficiente. E o Internacional saiu com essa derrota dura lá do Colosso da Lagoa. Uma derrota que, enfim, traz um ambiente agora de dúvidas em cima do trabalho do técnico Cacique Medina, por causa que é o primeiro revés que ele tem e vai ter provavelmente pela primeira vez que lidar com as duras críticas e com a dura exigência aqui no futebol gaúcho, no campeonato gaúcho. Destaques individuais. Não tem como, a gente vai ter que fazer os destaques individuais negativos por aqui. A partida do Heitor foi qualquer coisa calamitosa. O Heitor errou absolutamente tudo, com exceção do gol do Inter, onde ele recupera uma bola que foi cruzada pelo Cuesta, cruza e a bola acaba encontrando o Bruno Mendes. O único lance que o Heitor acertou na partida. De resto, ele errou tudo. Dos três gols do Ipiranga, três gols foram em cima do Heitor. Esse foi a estatística do cara no jogo. Falhou nos três gols. O Bruno Mendes não fez uma boa partida, atrapalhado, tendo muito trabalho para lidar com o ataque do Ipiranga de Lixim. O Cuesta não fez uma boa partida, desatento, errando na saída de bola. O Moisés não fez uma boa partida também, levando bola nas costas, deixando o buraco atrás, não sendo efetivo também ofensivamente. O Rodrigo Dourado não fez uma boa partida também nessa proteção da zaga. O Inter do meio para trás foi todo ruim. Com exceção do Daniel, que fez uma grande partida mais uma vez e salvou aquilo que poderia ser uma goleada. 3x1 ficou pouco, porque o Daniel fez muitas defesas e impediu o que poderia ser pior. Do meio para frente, pouquíssimos destaques. David, pouco inspirado, desembocado tecnicamente. Bosquilha, até tentou na primeira etapa, mas no segundo tempo caiu muito de rendimento, até porque o Internacional perdeu um pouco do plumo psicológico a partir do momento em que levou os 3x1 e os dois gols na corrida. Caio Vidal, começou bem, terminou mal o primeiro tempo. Edenilson, pouquíssimo efetivo, pouquíssimo criativo, pouquíssimo inspirado e ainda errou um pênalti. O Inter, muito mal, em um todo, principalmente defensivamente e sem brilho do meio para frente, o que traz essa primeira derrota no Campeonato Caúcho. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que ainda hoje vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau!